Ah, mano, é sério que o random vai se matar? Caralho, mano, não tem random que quer jogar o jogo hoje? Não. Eu não quito, eu vou falar o bot, mano. Porque ela vai ser uma partida nossa e... Eu acho que tá vindo em mim no set, tá? Eu tô na main, tá? O morseguinho tá aqui na main. Não, eu vi o set, eu vi o set, eu vi o set. Tá fazendo o que é a check? Pera, a check não é 2? É, qual é o mapa? É 2 ou... É, eu tô nova, eu tô nova, eu tô nova. Eu peguei o do 4 agora que você tava morrendo. Eu acho que foi um pop, não precisa ter isso só. Eu vou ficar esperto aqui na main, porque se ele vier aqui é só... Ele tá com careca, pô. Tá comido o Nadião do lado daqui. Tinha medo disso, pô. Nossa, o Ritão que eu tomei, mano. Você quer ajudar em palitzer ou... Ajuda? Não, não, não. Falei com o Tom, não sei que você me prende ajudar. Ele perdeu no loop, mano. Tem uma jungle aqui, não sei da onde, acho que é 4. Ele bricou meu gen. Saiu uns fogo, hein, eu acho desse gente. Ah, então ele tem uma perk lá. Eu acho que ele tem. Ele é ruim de fogo, né? Pô, vem aqui. Eu vou peijinho, eu posso sentar aqui. Meu Deus, a Dom Rosa. Nossa, velho, tá ficando. Nossa, o fogo não deixou ele me escutar. Nossa, tem uma jungle, uma jungle. O que que seria a Dom Rosa? Ele começa a sair um monte de fogo dele. Ah, é a Dom Rosa. Cheque, tá? É roxo? É roxo. Me perdeu, tá? Ele voltou, mano, ele voltou. Vou me curar aqui na cheque. Ah, se eu conseguir dar um pré-livre... Vou pegar o gen que tem gente que você pegar a palma. É o da cheque. Eu tô sete, tô sete, tô sete. Eu vou pegar o gen da meia. Eu vou pegar o gen da meia. Não, eu poupei meia, eu poupei meia, eu poupei meia. Ah, qual que era o que tava lançado? Nove? Era o doido, oito. É o nove, 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 nove. Ah, vou pegar o novo. Mano, meu deus, ele é muito lagado. O hit vai tomar aí, eu tô no mais jogo do 4. Ah, ele vai tá aqui já. Vai, 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 vai. Não, 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 não dá tempo, não dá tempo. Vai sair no fogo dele, ele vai enganchar no sete, agora. Vou ficar pro cego, tá deus. Ele foi, ele quebrou a plaza desse daqui. Mano, hit que ele me deu aqui, véi. Tô louco. Tô louco! Ele foi no caixa d'água, ele tá indo num, agora. Dá pra salvar. Pode ir, pode ir, pode ir. É que eu quero que ele se faça pra dar o imax. Sim, sim, sim. Dá tempo de curar de dois. Nossa, tem essa pula também, verdade? Eu peguei o enginho do 3, tá? O enginho do 3. Ele vai achar que é errado. Ficou em mim, Augusto. Ficou em mim. Ficou em mim. Eu vou manter ele no enginho expolpado só. Pega em dupla? Ah, vou pegar... É, vou pegar em dupla. É três. Pega em dois. Vou ver se ele chega e vai pegar sete. Ok. Nossa, desvei lindamente. Tem uma jungle no 4, tá? Tem uma jungle no 4. Ele se travando todo nos mindgame. Tomou isso 1, vou correr tower. Vamos ver se ele me give. O da 9, tá do lado da tower. Tem a tower 6. Eu me giveou, foi aí pro 4, foi 4, foi 4. É sete, você falou? Ah, ele foi 4, ele foi 4. Não, meia não. É sete ali, gente. Aí a gente tá no 3 da tower 6. É o da Livia? É que é da Livia que cê tá? Não. É do lado da caixa d'água. 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 Ah, tá. Ele veio aqui, agora ele veio aqui no 3. Só que não tem nada que roubou a área. Eu tenho um puxão. Eu não paro da Livia não, hein. Será que é o mesmo gancho? Eu não popo não, hein. É o mesmo gancho, mas o mesmo gancho. Ele tem TP. Acho que você popa assim mesmo. Tem. Tem. O Thiago tem... Eu fui saído e vim mano... Checking. Ah, aí o Sergius tá bom mano. Caralho, olha isso. Saia, Sergius e ida é essa? roubado. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. É, eu vou pegar ela de novo. E só tem a jungle aí, velho. Ah, tem outra jungle no mundo, caralho. Spawn no jungle 8, 4 e 1, velho, que isso? Nossa, ele é muito ruim de fogo, puta merda. Tá de lobinho em mim na... Ah, lagado de merda? Tô na jungle do... Nossa, lobo rápida, porra. Ele varana. Ele errou, ele errou o hit. Ah, ele tomou nos dois, velho. Ele vai dar problema, vai tomar uns dois, velho? Não, não, era pra nós. Tá ali na livre. Acho que ele veio em mim, tu tá na real por causa dele. Não, eu vi ele na livre. Ah, ele tá começando, mano. É a cor? Ah, morri. Tô no meio do mapa. Tô chegando pra tankar. E tá aí pra você. Ele vai ter o fogo, velho. Nossa, eu tô me ouvindo. A bomba de na hora. Eu morri. Você tem a marca, mano? Eu tenho. Não dá, eu tô longe, ele tá cortando o caminho. Só vai embora. É. Olha, mano, a segunda partida que a gente escapa com os randoms se matando. Não se ligou, viu? A Claudete não encostou em um gem, mano. Mas eu expliquei pra ele, mas eu expliquei pra ele. Porra, eu usava as janelas aqui. Voltei a jogar o jogo, o jogo tava totalmente diferente. Mano, a Claudete chegando com o Dildo aqui, Lívia. Em vez de ajudar o Gus, a Cudildo, ela tá com o Dildo na mão e veio pra nós. Ela droppou. E o bagulho... Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus, ela droppou o bagulho. O Gus tava ali atrás, mano. E ela fez... Vou aí, velho. Vou caipar, velho. Chegando, chegando. Nice. Acho que eu consegui. Eu preferi jogar com o Gótico. Vocês pegam random ruim assim, dupla? Sim, sim. Horrível. É porque na minha cabeça, quando você joga Duel, vocês caem com outros Duel, tá ligado? Ela tá do meu lado agachada na árvore, velho. A Claudete tá seguindo a Cheese, velho. Ela tá do meu lado agachada na árvore, velho. Peguei três aqui. Vai no cara aqui, ó. O cara aqui, velho. Aí, achou. Nice. Caralho, você é bom. Você é muito bom, mano. Você é muito bom. Ah, deixa no gancho esse cara. Não serve pra nada. Ele tá vindo em mim, velho. Ele tá vindo em mim. Ele só bateu. Você tá? Onde você tá? Tô não, tô não. Ela tá aqui, mano. Ela entrou no Loki, Gustavo. Ele me perdeu, ele me perdeu, ele me perdeu, ele me perdeu. Aponta pro Loki, você vai te ver, Olivia. Não, eu tô do outro lado, mano. Eu tô no fundo 2. Se ele tá procurando na estrutura, tá procurando ela nessa parte. Aí, aí, aí. Você apontou, Olivia. Não salva, não salva. Deixa no gancho. Pelo amor de Deus, mano. É mais fácil atrapalhar a gente, explodir no gênio, do que ajudando, mano. Tá vindo, tá vindo. Tem nada aí, né, com você. Não, mas eu tenho palestras. Tá em mim, 9, tá? Tá comitando, tá comitando, tá comitando. Pode ir. Tá, tá, tá. Pode pegar o gênio, mano. Aí, mano, eu vou salvar essa perna mesmo. Não, salva não, salva não. Não vai fazer nada, mano. Deixa no gancho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai fazer nada, mano. Não, não, não. Não vai fazer nada, mano. Vai dar combi, mano. O cara ficou me seguindo há 3 minutos de natchezo, velho. Não tá dando nada. Nossa, ele é ruim de mira, hein. Eu corre no reto, ele é home, mano. Onde você tá, velho? Onde você tá? Tô 9. Ah, tô medo de rolar, velho. Ai, eu rouro um hit, nice. Vem. Eu posso tirar. Calma, calma. Ah, ele tá atirando em mim, mano. Eu posso tirar de novo, velho. Pode tirar de novo. Isso aí, Claudete, vai ficar. 3 minutos no gancho nessa porra. Não, 4, né? Ah, não, é. 140, é 2 minutos. Ele voltou o gancho. Deixa lá. É 2 minutos e 20. É 2 minutos e 20, não é não? Ai, que pena. Pegou o enxorvo, mano. Pô, na moral, eu e a Lívia popou 2G. A Claudete sem fazer porra nenhuma, mano. Sim, velho. Depois ficou seguindo tua chase. E depois entrou o locker. Que porra tá acontecendo, mano? Ela tava na árvore do lado da Shek, tá ligado? Aí eu passando assim pra pular a Shek que eu já tinha dropado antes. Eu aponto e a lanterna pra ela. Aí ele foi lá e bateu. Será que ela cura? O que será que ele tá pensando agora? Tipo, mano, o que eu fiz? O que ninguém me salva? Eu vou tirar a bola de tudo. Poxa, ele foi pro gancho achando que alguém ia salvar. Nem quer salvar a nossa Claudete. É corra. Deixa eu tomar gente. Não, sei lá. Uma partida o Randall quita, a outra ele se mata no gancho. A outra ele não faz nada. Agora imagina... Literalmente nada. Dois e dois desses. É dois desses. Tá? Mano. Ah, cês jogam só pra Forfar, né? Porque pra Escaping não existe. Gusto, tá caindo no main, time. Não para de correr. Oxê. Pera. Onde está? Eu tô 9 e 9. Você estava 9 e 9 no main? Oxê. Tá aberto, Vangê. Aqui eu não aprendi. Deixa eu só pegar um guild aqui. Eu esqueci desse bagulho. Eu tava andando pra ele não... Não usar o TP. Ah, não tô muito longe de novo, velho. Andando pra não usar o TP? Não dá pra dar o TP com você andando? Não, é porque ele tava com uma câmera atrás de mim, sabe? Calma aí, Lívia. Eu tô só... Meu sprint tá quase na mão. Ele tava com uma câmera atrás de mim e eu tava atirando na visão dele, entendeu? Aí, tô indo. O 3 tá mais perto que o 7? Ah, não. O 7 tá mais perto. Não, o 7 tá mais perto. Tá tudo igual, né? Não, não. O 7 tá do lado. Eu tô aqui. Eu já tô aqui também. Cheguei. Ele foi no band. O band chega, não chega? Chega, não. Agora ele vê, agora ele vê, agora ele vê. Ah, agora não adianta, velho. Ah, ela saiu da partida. Ah, esses policuzete que eu tomei, o cara tá com 100 de ping, velho. Makoto, ZZZ4. Olha, olha a build. DS, TH, Iron Will e Zilinz. 3K, porra. Here you go, too.